Desde que, desse jeito cê me deu-se a boca Tenho coragem pra beijar sua boca Pois é que cê não sabe a soro não tem outra Muita sua vida são só e eu vou-a Desse jeito cê me deu-se a boca Tenho coragem pra beijar sua boca Pois é que cê não sabe a soro não tem outra Muita sua vida são só e eu vou-a A flora corretou e te encontrou No meio que ele é um beijo é Quando ela respondia era de vão Ele dizia que eu te querendo Ela dizia que eu te acordecendo Ele dizia que eu me morrendo Ela dizia que eu te sujeito Que eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Eu me lembro pra vacilar depois de ver o que esse amor Minha senhora é a sua Beleza 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 Beleza